Vamos falar e relembrar um assunto importante, que é estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é a tolerância zero para os condutores de veículos automotor. Tolerância zero para bebidas e para substâncias psicoativas que causam independência. Então, se contratar a ingestão de álcool, seja qualquer proporção, já vai ensejar a multa administrativa, que é gravíssima, multiplicada pelo fator 10. Essa multa hoje está em 2.934,70 centavos. Imediatamente, com medida administrativa, o cargo vai ser retido até que se chegue o condutor habilitar e o documento, a habilitação vai ser apreendida. Essa apreensão da habilitação não significa que, naquele momento, ele já perdeu o direito de dirigir ou já está suspenso para dirigir veículos pelo prazo de 12 meses, conforme prevê a lei. No dia seguinte ou ao fim daquele final de semana, o cidadão, o condutor, pode, a delegacia, e a reavice, o documento de habilitação. E a multa e a suspensão efetiva do direito de dirigir por 12 meses só vai ser aplicada após o fim do processo administrativo, onde será assegurado ao condutor o direito de fazer a sua defesa. Agora, para a eficácia dessa norma, o legislador também criou uma segunda norma, que é, se o cidadão se recusar a soprar o vacômetro, o etilômetro, ou submeter a qualquer dos exames para constatação de uso de álcool ou substância psicoativa que causa dependência, vai gerar as mesmas consequências. A multa vai gerar a apreensão do veículo, vai gerar a suspensão por 12 meses do direito de dirigir. Claro, como já explicado antes, depois do processo administrativo. Mas, depois do processo administrativo, mas, atrai essa situação, tanto soprar e constatar, como se recusar a soprar ou a submeter a qualquer tipo de uso. Exame. E tem um agravante. Se no período de um ano o cidadão reincidir nessa prática, a multa vai ser dobrada, gerando valores e multas bastante substanciais. Agora, para configurar o crime de trânsito, é uma outra circunstância, há necessidade de se constatar um mínimo. Seria 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Constatado valores iguais ou superiores a ele, o cidadão vai responder pelo crime de trânsito, que tem consequência uma pena, que tem consequência também uma multa, que é diferente da multa administrativa, e a proibição de se obter permissão ou habilitação por determinado período. Então, dirigir sobre efeito de álcool é uma situação complicada e que gera consequências sérias. Os estudos já determinaram que não existem níveis de álcool seguros no organismo da pessoa. Que qualquer que seja a quantidade, causa realmente uma alteração, e essa consequência pode ser séria, causar acidentes realmente sérios. Então, fiquemos atentos a essas situações. Tchau! Tchau!